Salve, salve galera! Estamos chegando com informações do Cruzeiro e informações nada agradável para a torcida Celeste. O Cruzeiro vai começar o campeonato brasileiro da Série B com 6 pontos a menos na tabela. Nesta terça-feira, a FIFA comunicou à Confederação Brasileira de Futebol para que a CBF aplique a punição ao Clube Celeste pelo não pagamento referente ao empréstimo do volante Denilson ao Alwada dos Emirados Árabes, realizado em julho de 2016. E não cabe recurso. No dia 30 de março, o Alwada já havia informado à Raposa que não aceitaria o acordo proposto pelo clube, conforme documento obtido com exclusividade pela Itatiaia. Agora, o processo volta para julgamento e o Cruzeiro terá aproximadamente 5 meses para quitar o débito com o clube árabe. Se não conseguir, a equipe Celeste sofrerá uma punição mais severa, que será o rebaixamento para a Série C do Brasileirão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho